Olá pessoal que assiste canal Sertão Mamoeiro, a gente fica feliz de estar com vocês aqui interagindo e hoje eu estou visitando gente aqui o sítio Bombucado, município de Verdejante, mas bem próximo de Salgueiro, Pernambuco Bombucado fica aqui a mais ou menos 2 quilômetros do distrito de Lagoa e hoje eu estou visitando essa comunidade, uma família maravilhosa que mora aqui tem o seu José, dona Iva, que são residentes aqui, uma família que eu conheço há mais de 20 anos e a gente, vamos se aproximar gente, nós estamos aqui com o Lucileide, irmã do Zé, tudo bem Lucileide? você nasceu e se criou nessas terras, certo, plantou muita verdura também? aqui é tradicional plantar verdura, todo mundo planta verdura, né? que legal, nós estamos com o amigo Gregório também, filho de Antônio França, né? eita rapaz, que saudade, né? daqueles velhos tempos, quando eu vinha para a Lagoa aqui que via seu pai andando por aí, passeando, né? e para mim é uma alegria imensa estar de volta aqui ao sítio Bombucado, viu? pois é, a gente sabe que estamos em um problema de pandemia, a gente mantém o distanciamento, né? mas a gente não entrou nas casas, mas aqui no terreiro mesmo a gente conversa aquela casa de Taipa ali, quem é que morava nela? eu mesmo, Raimundo do Reino Raimundo? é, Raimundo do Reino ele é subindo e severiano, né? é, subindo e severiano eita, o bachio, gente, aqui é muito lindo, tem muito plantio, muitas plantações, né? então, eu seguindo nessa estrada, é o salão do Zé, tá, né? pronto, eu estou indo lá agora, olhar para o Zé trabalhando e a gente, o canal Sertão Mãoeiro fica feliz de estar aqui, tá bom? eu sou Antônio Rufino a mocinha quando eu comecei a andar aqui, nem pensava os pais, mãe, eram tudo criança eu comecei a andar aqui no ano de 2000 pois eu vou seguir minha missão, obrigado pela atenção até mais vocês e a gente vai seguir, gente a gente vai seguir essa estrada aqui agora então, pessoal, estamos visitando essas terras maravilhosas aqui no Bombocado pertinho de Salgueiro pertinho de Lagoa dos Milagres bom dia, Zé bom dia, tio Antônio eita, que maravilha, Zé maravilha mesmo vim conhecer aqui os seus plantios, a horta bom, né? agora vamos conhecer Zé, aqui é município de Verdejante ainda? é, município de Verdejante aqui com Bombocado já pertinho, pertinho de Salgueiro, né? bem perto da minha missão de Salgueiro para Verdejante dá uns 20 quilômetros daqui para o Salgueiro 17 17, né? 17 e pouco pronto pronto amigo, você vive disso aqui há quanto tempo? isso aqui desde a idade de 12 anos que eu vivo com isso plantando essas maravilhas o que é que você tem tanto aqui? a nossa casa de trigamento era ali onde tem aquela bezerrinha deitada trigamento nós morava aí esse terreno aqui era herança tu conheceu o que? aquele vaquinho de Pedro Sousa lá de Verdejante? não cadar com o Alephi? não, conheci não ele era a irmã da minha mãe esse aqui era dele aí nós que tempramos o terreno lá de cima e eles venderam isso aí aqui, eu quero saber, ó aqui é a berinjela o alface a berinjela vamos dar uma olhada na alface pode pisar aqui? pode pronto aqui é alface misturada com arruca alface misturada arruca isso daqui é arruca isso daqui é o alface e não atrapalha não plantando ele? não, eu tiro o alface que é o caminhão que é o caminhão que é o caminhão que é o caminhão aqui é a tomatinha cereza e o pessoal que estão distante dessa terra querida estão assistindo a gente graças a Deus o canal Sérgio Mamoeiro está se espalhando Zé, você também assiste Zé? assisto, coentro coisa boa então o coentro aqui não falta na sua horta não, a gente tem que plantar toda semana planta e tira o coentro daqui gente está ralhando está sobrando na roça mesmo que agora ninguém está vindo de encontro é ou esse negócio Zé, eu queria chamar atenção aqui uma coisa porque é que aquele é bem misturadinho e esse não é esse é separado esse daqui que eu já arranquei você vai arrancando e deixando essas falhas está aqui para tirar o caroço aquele ali é para arrancar sabe o que vem aí a gente arranca e vai deixando as moquequinhas para ir a caroço certo aí você já tem o comprador certo para comprar o coentro? já você vem de onde? agora meu menino está entregando um é Quinha lá do Grosco conhece Quinha? conheço ele é comprador depois de muito tempo casado com a prima minha é Quinha do Grosco aí tem um dono de de sonho que mora lá na Ascoab tem junho que mora ali no Copo Cristal foi para a gente e tem outro aqui no Sentec que foi para Damião vivendo salgueiro e assim a gente já levou é verdade Zé então Zé aqui ó é o couve e o orfato de novo couve, o orfato quem é que dá primeiro você planta assim quem é que safreja primeiro aqui? sai tudo em volta mas o orfato sempre sai mais de dia né? então você desde criança que trabalha com isso é até 12 anos que nós mexemos com rota e a água aqui não falta não? o ano passado faltou mais o poço está sustentando depois fizeram a barragem ali aqui nunca faltou água não a barragem de milagres é depois fizeram a barragem ficou faltando água mas já está quase cheio de que um soltava vão soltar já tem uma composta lá aí fica maravilha então quer dizer que a transposição do rio São Francisco é um sonho aqui para todo mundo se ele soltar a biá comporta a água vai passar nesse riacho ela vai passar aqui? é vai passar dentro de tua roça aqui? é que coisa boa eu estive lá essa semana e aí vi a composta fica tudo cheio de água e fica dentro de uma olhada é verdade e o poço não vai faltar ainda não falta não esse engraçado não vai faltar não que coisa boa esse ano a chuva daqui foi fino mas o invés foi bom aqui é o quiabo né? esse quiabo ele dá quanto tempo assim ele produz com quanto tempo? depois dele começar a botar ele passa um ano um ano e pouco botando e o capo tem a qualidade ele passa dois anos botando aqui ó ele já tá o quiabo tá começando agora mas é um exemplo eu planto o quiabo hoje com quanto tempo é que eu vou colher o quiabo? o quiabo é um mês um mês e quarenta dias mais ou menos é uma fibra boa viu? isso faz um bem danado à saúde daqui a gente planta esse fica botando direto mesmo jeito é o cubo o carro vai tirando só a folha e ele vai nós tirassol e vai sair humm é o girassol aqui né? é o girassol eita que maravilha lagoa do milagre e bom bocado é o girassol é o girassol é o girassol eita o endro é isso é muito bom é isso aí o chá disso aqui é bom demais é acalma a gente faz bem pra tudo né? muito lindo vamos olhar o poço também eu quero ver o poço aí aqui pra gente filmar dá uma olhada lá você tem parente fora nas cidades fora aí que assiste a gente é pessoal em Rio de Janeiro tem no São Paulo tem em Recife Ternafora minha cunhada Sidor Sidor é Carminha que morava lá tem Neuda de meu padrinho que mora no Cedro tem com Dona Maria do João Pedro lá em Terra Nova com Dona Maria do João Pedro ela tá até doente é pra gente ir lá mas não tá deixando Terra Nova lugar bom viu Parnamirim eu estive eu estive lá naquela região fui até na casa de um homem que faz chapéu de couro né de Mundinho de Alvidio fui lá na casa dele aonde? fui lá na casa de Mundinho de Alvidio um homem que faz chapéu de couro fui lá no Badajó também município de Cabrobó que é pertinho eu sei então tu dá uma eu falo aqui pro lado já é do mestre não faz couro gibão outro dia eu passei lá perto mas não passei lá não tem umas pimentinhas ali né tem aqui a pimentinha aquela pimentinha boa de temperar a carne tem tempero mesmo eita ô Zé eu quero fazer uma pergunta a você aqui bem já ia até esquecendo quantas pessoas plantam verdura aqui nessa região isso é muita gente deixa eu ver aqui tem um rinho de Quelé são a Chinaca Antônio e Arnaud e Val tudo são irmãos aí mais pra cá tem um geu meu foi uma francista aí mais pra cá é buguero esse terreno aqui que eu e o buguero tem uma plantão é de beijinha sim aí aqui é a minha rocha se eu ver tem quatro irmãos Chico meu geu cinco e buguero seis eu sete Antônio meu sobrinho oito Ronaldo meu irmão dez Carlos de Jerôme mais pra cima onze Zé Bernardo doze só aqui tem dois fora o ponto da lagoa é juntando tudo é muita gente produzindo você criou a família fazendo esse serviço aqui eu criei minha família graças a Deus criei oito filhos tudo na roça você produzindo aqui na roça na roça tem uma coisa minhas meninas eu gosto de formar tudo começava a crescer era tudo na roça mas eu e hoje graças a Deus uma e saiu uma garrada ah você é na roça de domingo arranca que eu vendia coisa na segunda-feira aí arrancava no domingo pra ir na segunda aí eu levava Francisca Franciano e Daniela e Damião a junta-feira mas não vinha rapaz nós passávamos domingo arrancava com ele quando era segunda-feira do domingo pra segunda de madrugada eu rogava quatrocentos mortos na bicicletinha e mandava passar a vida e criei minha família tudo assim e oi graças a Deus estão tudo casados seis filhos e mulher estão tudo casados dois filhos e homens estão casados graças a Deus nunca me deram de dor pois é é uma felicidade pois é eu conheço você e dona Iva desde o ano de 2000 há 20 anos que eu conheço vocês desde que eu trabalho em Severiana na funerária a gente vinha pra cá pra essa região eu era rapazinho novo na época e vinha pra cá e conheci vocês e a gente tem orgulho de estar apresentando aqui no canal um homem honrado um homem trabalhador igual o senhor o senhor merece né essa homenagem e um homem guerreiro o senhor é o retrato do sertão nordestino dos homens trabalhadores eu nunca tive minha infância eu não lembro da roça meu pai minha mãe eu trabalhei pra ele criei oito irmãos como você chamava teu pai? era Júlio França era Júlio França Júlio França ele é irmão de Antônio França? irmão de Antônio França e Antônio França você é o seu sogro né? é meu sogro muito bem tinha Brasa que era a mãe daquele salvador que mora em Salgueira na colina tinha França que era a mãe daquele Antônio da Imbulância conhecei Antônio da Imbulância a França era irmã dele de meu pai aí tinha Zé que era a mãe daquela loura de mané macaco que morava lá em Zé de Lourinho chamava loura vamos seguir ô Zé essa planta aqui aí é alface para criar semente aí vai criar semente alface para criar semente é, está começando a florar agora eita então gente a alface ela também cria semente e aí ele vai tirar semente para plantar aqui é vai abrindo aí vai enchendo aí tira aquela sementinha seca e acaba retirando que legal maravilha ô Zé por aqui tem alguma engenho velho por aqui engenho abandonado mas tem um lugar do engenho ainda deve ter ainda só uma ruína né ainda é município de Verdejanto lá olha que coisa linda o coentro é coentro aquele país sabe esse aqui é país de hoje aqui você põe o que aqui para ficar assim então bota um sulfato sulfato né terra bacana aí vou cortar a terra dela com uma enxadinha e o mato e eu quero cortando a terra e ele sai melhor e tu põe um pé um pedido e depois o cabelo vai cader muito bem feito esse escanteiro de coentro é é coisa de quem já é profissional mesmo esse é o meu pai vendendo manga na filha né não dava tragoado tudo né catuado não dava mangas aí até que me fez negócio de certinho olha aqui do 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 O homem viaja demais, né, Zé? É bom. Aí aqui é do rapaz. Bonito também aqui, negócio bem caprichado também, viu? E a terra aqui é plana, né? Ajuda muito a vocês, né? É bom. Aqui no ônibus que é bom de inverno é que fica embreia todo mundo. Isso aqui é cebola? É. Aqui é moeda com essas mangueiras aí. Eles ligam a bomba. Essas mangueiras ficam só naqueles poeirinhas. É igual a neve. Fica bem moeado, né? Ele moeu onde está. O que é, cara? Ó, a gente vai ter que olhar para trabalhar e a gente vai ter que ajudar com o sol de água. Certo. E eles vão soltar assim, se Deus quiser. Tem muita água lá na barragem de Milagre. E a gente está torcendo que eles soltem essa água para os agricultores produzirem aqui. A água não é para a boniteza, né? Já está... Esse coentro é para tirar os caroços. Para plantar de novo. Está começando a criar caroços. Está começando a criar caroços. Deixa eu ver. Olha aí, gente. Esses caroços de coentro como é lindo. Isso é gostoso, né, Zé? É. Aqui um mês, esse daqui já está maduro. Já pode cortar para bater. É. Eu gosto de temperar a panela com esses carozinhos. Eu tenho uma espreguisinha na rua e eles mandam olhar só o carro aqui. É. Fica gostoso de novo. E os outros gostam só assim, ó. Rafa florada. Está bem bonito. Você temperar uma panela de feijão, chega passa aquele cheiro gostoso. A buchada... A buchada... Ah, nem se fala. Ah, Zumaia. Hum... Olha, espiga de milho. Onde tem água, tem riqueza, né, Zé? Não, tem mal. O cabo tem coragem, né? Muita gente, esses caras novos estão com uma preguiça danada. É. Não tem mais coragem de trabalhar, não. Só tem coragem de trabalhar, é bom demais. Zé, quando você está dentro de uma roça dessa assim, o que é que tu sente assim? Poxa, eu sinto alegria demais. Se eu pudesse, eu não saio nem na rua em casa. O meio de ontem. Eu disse o quê? Até de domingo. No domingo é sempre eu... Quando eu não venho sair água comer, eu venho me dar olhar. Quando é de tarinha, eu venho olhar de novo. Eu quero ver se solta um bicho e entra um bicho e o carro está dentro da roça. É verdade. Porque tem gente aqui que não vem na roça do jeito nenhum. É, né, Zé? Esse menino aqui mesmo, domingo, ele não vem na roça do jeito nenhum. Então, tem que olhar. É bom olhar, né? Vamos dar uma olhadinha na cacimba para o pessoal ver como é o sistema de vocês irrigar aqui essas plantas. Ô, Zé, e soltando a água da barragem lá, isso vai enriquecer aqui os agricultores. Pode plantar o feijão, pode plantar o maracujá, pode plantar o mamão, de vida que dá. Pois é, o cara vai vender verde, o feijão vai vender embaixo também. É bom demais, ó. A gente fica muito feliz de ver os agricultores produzindo. Não tem muita gente aqui não, né? Não tem muita gente aqui não, né? Terra boa. É, é, é. Terra é de primeira mesmo. Pessoal que nos assiste, eu peço a todos, deixa um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal. E é por aqui que vocês vão ver muitas novidades. Eita, vai... Vai ter uma safra boa, né? Vai ter uma safra boa, né? Então, pessoal, deixa um joinha aí. Compartilhe com seus amigos, porque eu estou no sítio Bambucado, município de Verdejante, Pernambuco, divisa com salgueiro. Tomás, meu amigo Zé, o esposo de Dona Iva. Uma família abençoada aqui do nosso seto ali. Vamos molhar o outro ali. É. Cadê o teu cunhado? Voltou. Já ele... Já é bem sério, porque aí ele vem de ronda a cabeça. É, né? Ele vem comigo. Olha a mangueira. É, que é de frio, ó. Esse ano é rápido, tá uma safra boa. Aqui chama manga princesa. Essa manga, ela é natural, né? É, ela é natural mesmo. Olha, já tem as manguinhas aqui. Ó, a gente chega nos rapazes aqui. É, o nome do terreno é esse daí. É o Deija. É, molhar o poço ali. Vamos dar uma olhadinha no poço, para o pessoal ver aqui que água dentro da roça é uma maravilha. Carrega no arame e no sago na cabeça. É verdade. É o amigo Deija que vai passando, né? É o Deija. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no poço. Isso aqui. Daí vai olhar de novo. Vamos olhar esse aqui. Vamos olhar esse aqui. O que agou é tuas plantas, né? É isso. E tem o outro aí novo. Olha, já tem as mangas aqui. Essas mangas é doce, seu velho? É doce. É doce. É doce. É uma manga princesa. Manga princesa. Esse poço é antigo? Já faz muito tempo que abriram? Esse poço é velho. Esse aqui. O portão da embulância que abriu esse poço. Hum. Era desse. Era da gente, aí ele comprou. Aí foi vender para o Deija. Ele disse que não tinha coragem de trabalho na roça, não. Ele ia vender. Comprar uma D10. Falei que na D10, ele arrumava o dinheiro da feirinha. Ia aqui na roça. A D10 vermelha. É. Aí ele arrumou aquela caminhonadinha na roça. Aí ele arrumou. Tem muito poço. Muito bem, hein? É. Cada um tem um dom na vida, né? É. Olha o outro poço. Tem outro poço. Tem... Tem capim, tem cana. É, Zé. Tu... Tu tem aquele capim elefante, Zé? Tem na plantadinha. É. Eu estou a fim de arrumar umas corinhas de capim para me plantar lá no meu quintal. O que eu ia levar era hoje, olha. Eu estava rogando ali umas capim. É. Eu decidi... Esse é bom para dar ovelha e abóbio? É. Pronto. Depois eu vou querer o menos umas trinta covas, Zé. Eu vou... Esse poço é novo, né? É de novo. Mas, Zé, então a água... Quando ele abrir as comportas lá, isso aqui vai ficar submerso. Aqui, a água dá por aqui, ó. Hum. Aí vai passar lá em Salgueiro. Vai passar lá em Salgueiro. É. Ela vai descer para o Rio São Francisco de novo. Não chega lá. Não chega lá. É. Daqui para chegar lá, o pessoal vai usar ela. E soltando devagarzinho, ela nem chega lá. E o povo usa. Olha, Zé, tem muita água, Zé. Tem. Ele seca. Daqui está fora. Ele enfriou muita lama para dentro, né? Hum. Esse daqui é ferragó. Zé, eu tenho medo desses poços. No teu quarto, deve ser num poço desse, não. Tu tem, Zé? É seguro. Tu desce. Poxa ideia, é seguro. Ah, pô. É feito na coluna, ó. Tu... Já tu desce na escada. É, bota a escada. Já disse, mas... Tá com o que? Com o teu vento dentro da minha casa. É, não. Esse é o poço do Amazonas. Pronto. Vamos seguir? Então, gente, é por aqui que... O senhor não pode pegar peso, não pode esforçar, né? Não pode pegar peso, não pode esforçar, né? Não, não pode pegar peso, não. Tá no vergonhinho, é que é simples vergonhinho que é pesado, né? É mesmo. Então, gente, no dia de hoje estive aqui com o amigo Zé. Que pena que não tava a família toda reunida, né? Dona Ivo também não estava. Mas eu agradeço, Zé, por estar aqui olhado. Você tá de parabéns pela sua roça, o plantio bonito, viu? Tá bonito demais, né? E obrigado por receber a gente aqui. Nada. Obrigado também de vocês. Eu apareci por aqui. Você perdeu falar em vocês, Zé. Nunca esqueci de vocês, não. Pois é. Eu também sempre lembro de vocês, porque a gente sempre foi muito bem acolhido aqui na sua casa. Até o caso do amor, lá no mamoeira eu subo. Foi, né? Eu fazia terapia em verdejante. Aí teve um povo lá que conhecia tu. Aí disse, tu conhece o Antônio Rufino? Eu sei que conheço demais. Aí ele disse, tu tem ferrado uma queda. Pois é. Graças a Deus. Aí, como sempre, eu perdi dois. Não, já tá bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, meu amigo. A nossa amizade é uma amizade sabia, né? Nunca veio acabar, não. É verdade. Pois é. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Música Mundo afora eu já fui viajante Em muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas parinhadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Eu sou um homem muito abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Música Mundo afora eu já fui viajante Em muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande Viu o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do pé do tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas parinhadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Eu sou um homem muito abençoado Eu sou um homem muito abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Tonhau Rufino Manda um abraço pra todos